Declaro aberta a sessão da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região do dia 9 de outubro de 2017, sessão tendo início às 14 horas e 12 minutos. Inicialmente eu gostaria aqui registrar com alegria a presença de duas faculdades que estão prestigiando aqui a sessão da primeira turma. Em primeiro lugar, o programa, uma convidada pelo programa Justiça e Cidadania, atividade do Centro de Memória da Escola Judicial, está recebendo os alunos do sétimo período do curso de Direito da FUMEC, acompanhados pela doutora Andréa Vasconcelos. Já vi a doutora Andréa ali, professora Andréa. Seja bem-vinda, professora e os alunos. E também registro a presença dos alunos da Faculdade Milton Campos, do 9º período, acompanhados pela professora Laura Diamantino. A professora Laura está presente? Não está presente não, né? Mas os alunos estão presentes aí, né? Ok. Então, vamos dar início. Eu gostaria só, antes de começar, fazer um pequeno registro aqui, sem autorização dos meus pares, quem sabe até exorbitando, mas eu queria só fazer uma rápida alusão, porque, hoje pela manhã, fomos surpreendidos com o editorial do tribunal, do jornal Estado de São Paulo, né? O Estadão, um dos mais importantes jornais do país, com o editorial dizendo que os juízes do trabalho vão boicotar a reforma trabalhista, porque vão aplicar a Constituição e os princípios de direito de trabalho. Eu só gostaria de fazer dois registros, né? Aplicar a Constituição e os princípios de direito de trabalho significa boicote, né? O boicote seria, né? Se aplicássemos o direito do trabalho, as normas trabalhistas, aplicando os princípios do direito empresarial. Aí, sim, seria um boicote, mas aplicar o direito do trabalho, os princípios, para interpretar as normas trabalhistas, eu não entendo. E é interessante ver o Estadão falando isso, porque, por coincidência, hoje, uma coincidência, entre aspas, foi inaugurada a segunda jornada de trabalhista, que vai interpretar a reforma. Em Brasília, foi aberto hoje pela ANAMATRA, que é a Associação Nacional de Juízes do Trabalho, um evento, não só da ANAMATRA, mas do Ministério Público do Trabalho, da Advocacia Trabalhista, a Abrat, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, a Academia, várias universidades e também a Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho. Então, é um evento com todos os especialistas em direito do trabalho. Provavelmente, o Estadão entende direito do trabalho mais do que esses especialistas, né? Mas, dada a importância, a importância da mídia, do jornal, que, sem dúvida, é um dos mais importantes do país, eu peço, Vênia, para fazer essa colocação aqui. E dizendo o seguinte, a reforma trabalhista vai ser interpretada juridicamente, ela não pode ser interpretada ideologicamente evidente. Quem tem alguma lamentação contra a reforma, pode, mas ela agora é lei, ela tem que ser interpretada, mas ela tem que ser interpretada. Não existe norma que não passe pela interpretação, né? Então, necessariamente, ela tem que ser interpretada e, depois de interpretada, ela vai ser aplicada. Agora, evidentemente, que os juízes, para interpretar a reforma, vão aplicar a Constituição, os princípios do direito do trabalho, os princípios, os preceitos constitucionais, inclusive as normas da Organização Internacional do Trabalho, que têm estatuto, segundo o Supremo, e o Tribunal Superior do Trabalho, de supralegalidade, ou seja, estão abaixo as normas da Convenção da OIT, as convenções da OIT ratificadas pelo Brasil, elas têm um estatuto de supralegalidade, acima da lei ordinária e abaixo da Constituição. Então, eu gostaria de fazer esse registro, pedindo aí, venha aí pelo atraso só para fazer essa manifestação. Agora, vamos agora, senhora secretária, para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Nós vamos dar preferência aqui ao juiz Eduardo Ferre, que está acumulando aqui a judição da segunda instância e da primeira, então, é só um julgamento dos EDs. Passa a presidência, a desbarra do Renault. Uma palavra, secretária. Os embargos de declaração do doutor Eduardo Ferre, processo físico é o ED 536-2013-110 e o 895-2013-109. Da sessão de PJE, é o 10-108-2014, 10-185-2016, 10-664-2017, 10-943-2016, 11-381-2015, 11-440-2014 e 11-600-2016. O relator tem a palavra. Foi possível, eu não vi divergências, cada um dos EDs. Todos eles já foram examinados, os respectivos votantes, e ficam, portanto, julgados por unanimidade, conforme os votos do senhor relator, o desembargador Ferre. Devolvo a presidência. Gente, eu vou me retirar, eu vou subir direto para a gente fazer essa sessão, não tenho um compromisso, ministro, às três horas. Agradecendo a colaboração de V. Exª. Boa tarde, trabalho a todos. Boa tarde. Muito obrigado. O primeiro processo com sustentação oral à distância é de Uberlândia, da sessão da doutora Maria Cecília. É o número 17 da pauta. 10-745-2017, procedência, primeira vara de Uberlândia. Recorrente, Davi Satil Parreira e Ferrovia Centro-Atlântica S.A. Inscrito, doutor Emerson Bosi e Silva, pelo reclamante. Participa doutor Zé Eduardo como segundo votante, doutor Luiz Otávio Renaud como terceiro votante. Não, doutor Luiz Otávio como segundo, doutor Emerson como terceiro. E a professora, meu? A doutora Cecília. Qual a palavra é a relatora? Ainda não há muito. Agora sim. Estou conhecendo do recurso a exceção do tópico atinente à validade dos acordos coletivos firmados entre a empresa e o sindicato e, no mérito, estou negando-lhe provimento. É o meu voto. Inscrito, caso sustentação oral à distância, o doutor Emerson Bosi e Silva, pelo reclamante, a quem conceda a palavra... Doutor Jogadoras. A quem conceda a palavra, Qual a palavra, doutor? Boa tarde. Trata-se aqui não de dar interpretação expansiva ou benéfica do disposto em ACT, mas a interpretação literal. Salário mensal é o conjunto de todas as verbas pagas ao empregado no curso de um mês. Em hipótese algum, pode-se equivaler salário mensal a salário básico. Ademais, todas as vezes que a CETE em questão quis se referir a salário básico, o fez de forma clara e específica. Restando, portanto, de acordo com a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau e toda a jurisprudência do TST, resta pacífico que salário mensal compreende todas as verbas pagas no curso do mês para o empregado. Nasal, pelo qual deve ser mantida a decisão. Obrigado. Desejo de fazer alguma... Pelo reclamante, não é isso, doutor? Reclamante. Eu já tinha mantido a decisão. É, mas o recorrente é ele. Estou pedindo para manter a decisão e foi o que eu fiz. Oi? Não, não. A autuação está errada. O recurso é da reclamada. É da empresa. Ah, isso aqui eu ia olhar aqui, porque está equivocado. O recurso é, porque consta aqui que o recorrido... É. Ah, então o senhor está querendo manter o voto da relatora, não é isso? Eu feito, é. Parece que teve um equívoco, lançou-se na publicação. Ah, tá. Lançou que é... O Davi Sati como recorrente, ele é recorrido. O senhor é recorrido, não é isso? Então, está certo, doutor Emerson. Doutor Renu. Sou recorrido reclamante. Acompanha relatora. Eu peço a manutenção da decisão. Doutor Emerson. Acompanha relatora. Então, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto da relatora. Pode deixar a corrigir, né, Juscelino? Obrigada, viu? Obrigado, doutor. Próximo, com preferência, é da sessão do doutor Emerson, de PJE. É o número 28 da pauta do doutor Emerson. É o 10-947-2016, procedência primeira vara de juiz de fora. Recorrente, associação dos aposentados e empregados dos Correios e recorrido, empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Dito, doutor Sandro Alves Tavares, pela reclamante. Uma palavra, o relator. Direta conclusão, estou conhecendo o recurso interposto pela entidade autora e no mérito dou-lhe provimento, em parte, para afastar a incompetência material pronunciada na sentença e, passando ao julgamento do mérito dos pedidos, nos termos do artigo 1013, parágrafo 3º do CPC de 2015, julgar em procedentes os pedidos formulados. É meu voto, senhor presidente. Inscrito para a sustentação oral, doutor Sandro, à distância de juiz de fora, doutor Sandro Alves Tavares. Com a palavra. Obrigado, senhor desembargador. Boa tarde a todos os juízes presentes. Com relação à preliminar, o relator já proferiu o seu voto. Espero que os demais membros da excelentíssima turma acompanhem o voto, porque não há pedido efetivamente de revisão de benefício previdenciário. A ação é exclusivamente para se declarar a natureza jurídica das parcelas, vale alimentação e cesta básica, que os Correios, desde 1986, paga aos substituídos. No mérito, expor e chamar a vossa excelência, a súmula 241 do TST e a OJ 413, também no TST. É importante frisar, vossas excelências, que a SET concede as parcelas, ticket, alimentação e cesta básica, desde 1986. Mais precisamente, desde outubro de 1986. E desde essa época, desde essa data, não havia compartilhamento nenhum. O compartilhamento do ticket e da cesta básica só iniciou, só começou, no advento do primeiro acordo coletivo firmado com a empresa, com os Correios. Que se deu após a Constituição Federal de 1988, com vigência, o primeiro acordo coletivo, então, entre sindicatos e Correios, se deu em 1989. Aí, a partir daí, tão e só, começou o compartilhamento dos empregados, dos substituídos aqui, nesta ação coletiva da associação, para com os Correios. Antes, de 1988 até 1986, repito, desculpa, 1986 a 1989, não havia compartilhamento dos empregados com relação ao ticket e cesta básica. Compartilhamento nenhum. Tanto é que a empresa é incapaz de demonstrar isso nos contra-cheques ou por qualquer outro documento. Documento que ela tem, unilateral, que não traz sequer data de confecção deste. Em que pese isso, aplicando-se aqui com relação ao compartilhamento, a súmula 241 e a OJ-403 do TST, só em 1991 que a empresa foi, de fato, em Minas Gerais, a Direção Regional de Minas Gerais, foi inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador, o PART. E, a partir daí, ela teve os benefícios que a lei lhe confere com relação a essa inscrição. Então, de outubro de 1986, quando ela, então, começou deliberadamente, ela confirma isso na contestação, deliberadamente, a conceder aos substituídos desta presente demanda coletiva o ticket de alimentação cesta básica, não havia compartilhamento, que só se iniciou em 1989, firmando o primeiro acordo coletivo com os Correios, após o advento da Constituição Federal de 1988, e só foi inscrita no PART em 1991. Então, aplica-se a OJ-403 do TST, não tem a natureza de transmudar essas duas parcelas, se a empresa após foi inscrita no PART e, sem o compartilhamento, ela concedia livremente e deliberadamente, de forma gratuita, sem onerosidade nenhuma, que só começou, e até hoje existe, com os acordos coletivos que vingou a partir de 1989. E é ratificado, subsequentemente, todos os anos. Então, era isso, excelentíssimo desembargadores, que eu gostaria de frisar, mantendo o voto do ilustre desembargador com relação a preliminar, mas data venda divergindo com relação ao mérito para julgar procedente aí o processo com relação à parcela da natureza jurídica do ticket cesta básica. Muito obrigado. Eduardo Emerson, gostaria de fazer um... É, Sr. Presidente, eu até ressalvo aqui um posicionamento anterior que a turma tinha, exatamente no sentido em que o novo procurador sustenta da tribuna essa natureza salarial, nós tínhamos esse entendimento. Mas, em pesquisa que eu realizei, e considerando os recentes julgados do TST, aqui, inclusive, da subseção especializada nº 1, de 11 de março de 2016, do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, e diversos julgamentos turmários, aqui, oitava turma, ministra Maria Cristina Irgoem Peduzzi, da segunda turma, do ministro José Roberto Freire Pimenta, da quinta turma, do ministro Antônio José de Barros Levenhagen, da sétima turma, do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, da quarta turma, ministra Maria de Assis Kalsing, da sexta turma, ministra Kátia Magalhães Arruda, enfim, todos esses, recentes, todos de 2016, final de 2016, início, meados e final de 2016, todos, independentemente da ICT ter aderido ao programa de, ao PAT, né, de alimentação do trabalhador, a partir do exercício de 88, definiram que, havendo onerosidade nesse fornecimento do auxílio alimentação, ele não revestiria de natureza salarial. Nós, como eu dizia, já havíamos nos posicionado em sentido oposto, nós dávamos nessa natureza salarial, mas, conforme o alinhamento que vem sido dado pelo TST a essa matéria, e para uma questão até de economia processual, eu estou filiando também a essa corrente, então eu vou manter o voto no sentido da mais nova orientação jurisprudencial TST. Nesse caso, eu sou o segundo votante, eu tinha uma pequena perplexidade aqui, que eu nem adiantei, é, 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 eu acho que a turma já superou isso em outro julgado, não que eu participei, é a questão dessa aplicação da teoria da chamada causa madura, né, porque, de certa forma, viola um princípio recursal do não reformácio impédio, né, porque deu procedência quanto à questão, e numérico, que é o mais importante, julga improcedente, né, Então, a reforma aqui sai pior do que o pedido de, é, da parte, né, é uma perplexidade que essa teoria da causa madura impõe, né, porque você piora a situação do recorrente, porque ali tinha estido sem julgamento de mérito, né, e agora reformou, mas enfrentando o mérito, nega procedência. Eu tenho um pouquinho de percepção, parece que a turma já teve um precedente, né, Então, nem levantei essa questão, mas eu tenho essa... Eu tenho me orientado muito, senhor presidente, com o seguinte viés, se a parte tem a possibilidade de recurso daqui para diante, a matéria que é eminentemente jurídica, né, e ela tem ainda a possibilidade, não é questão fática, então eu não vejo prejuízo a ela, prejuízo manifesto nesse momento, deu e eu já decidi, seguindo a linha da causa madura do novo CPC. E acho até que suplanta essa nossa concepção anterior, né, garantia quase que absoluta do segundo grau de jurisdição, Um juiz de primeiro grau, um julgamento sozinho, pode proferir uma decisão com mais razão e acerto, provavelmente um óculos legiados, são três cabeças pensantes ao invés de uma. Então, o CPC, eu acho que parte um pouquinho dessa premissa, né. Tenho muito medo, mas aí eu procuro assegurar quando eu vejo que há uma inviabilidade mais acentuada do acesso à revisão da sentença. Nesse caso aqui, como é uma matéria eminentemente jurídica, eu não vejo, por isso é que eu, quando tem questão fática, normalmente, para evitar a supressão de instância, eu determino o retorno. Se não há questão fática, que há possibilidade, maior ou menor, mas que há possibilidade de se discutir em um segundo grau, digamos assim, ou uma revisão, eu prefiro adotar essa teoria e julgar logo de uma vez, né. Ganho aí na duração razoável do processo. Doutora Cecília também caminha nessa linha, né? Sim, e aqui no caso, nós já proferimos várias decisões envolvendo a ECT e o auxílio alimentação. E tem mais uma questão, voltar ao primeiro grau, me parece que é uma atuação, no caso presente, de causa madura, de matéria de direito, que seria contraproducente em termos de celeridade, porque os autos voltariam ao primeiro grau, proferir-se a sentença que eu não sei qual que seria, mas o recurso voltaria necessariamente para a relatoria do doutor Emerson e da primeira turma. Então, haveria uma vinculação, né, uma prevenção para o julgamento do recurso. Então, é mais ou menos isso, mas aqui esse julgamento atende o que diz o CPC e eu não vejo isso como reformar os impérios, porque, na verdade, a matéria do recurso foi a preliminar. A preliminar, na preliminar, o reclamante obteve êxito. E aí é o enfrentamento do mérito, como manda o 1013 do CPC. Então, eu não vejo isso. É um julgamento que é feito pela primeira vez no segundo grau de judição, porque a causa está madura. E o objetivo disso é celeridade processual. Então, eu voto de acordo com o relator. É, eu ainda tenho uma certa perplexidade quanto a isso, né, porque eu acho que o princípio do reformar se pede é um princípio democrático para assegurar na sua inteireza o direito de recorrer. Porque, se a parte fala assim, vou recorrer, mas vai piorar a minha situação, né, isso é um certo impedimento para o recurso, né. Por favor, recorrer vai piorar a minha situação. Por isso que eu tenho, assim, um pouco de perplexidade. Eu vou fazer o seguinte, quanto ao mérito, eu estou acompanhando o relator. Eu acho, inclusive, evoluindo essa questão das incidências, eu acho que a gente tem que ver quando há um certo intuito de fraudar, de descaracterizar a natureza do auxílio, alimentação, né. Algum intuito de fraudar o salário, eu acho que, realmente, a gente tem que reprimir. Mas, em geral, auxílio, alimentação, ele... Essa é a linha, inclusive, da reforma trabalhista, né, de não dar natureza salarial ao auxílio e alimentação. Então, eu acho que, realmente, não tem natureza salarial. Inclusive, essa é a posição, nesse caso específico do TST. Então, eu acompanho integralmente, fico, faço uma ressalva de fundamentação, apenas, vou deixar só uma... Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, senhor. Ok, obrigada, Silêncio. Próximo processo é o... Processo físico, o adiado da sessão anterior é o 12-225-2014, procedência 24ª, Vara de Belo Horizonte. Falta de adiado físico. É do físico, agora. Recorrente é Fabiana Marau Lopes e Itaú Unibanco S.A. Doutor Renaud, né? É, o relator é doutor Renaud e doutor José Eduardo, havia pedido o vício. A palavra relator. Já houve a sustentação oral, né, senhor presidente? Eu vou, então, à conclusão. Estou conhecendo dos recursos e, no mérito, nego o provimento ao recurso do banco e dou o provimento parcial ao recurso do reclamante para condenar o reclamado a pagar as seguintes parcelas e, de acordo com os parâmetros que estão traçados na conclusão do voto. Aline a horas extras após a oitava, nos períodos em que a autora ocupou os cargos de gerente de agência e de gerente regional de agência, observando-se a jornada de segunda a sexta, das sete às 20h45, 20 minutos de intervalo entre a jornada, com os critérios também que eu estabeleço. Aline a B, indenização de R$ 200,00 por mês, por toda a contratualidade, observada a prescrição, atitude, reparação, depreciação, desgaste do veículo. E a linha C, indenização pelos gastos com combustível, pelo período de abril de 2012, até a resilição contratual, no valor de R$ 250,00. Invertidos os ônus da sucumbência, custos processuais pelo banco, no importo de R$ 800,00, calculado sobre R$ 40 mil, valor arbitrado à condenação. Súmula 25 do TST, sendo aplicada para fins de ciência das partes. Eduardo Emerson. Acompanhando o relator, senhor. Eu também estou acompanhando. Nós temos aqui precedente na casa, na turma de gerente regional, estendendo a ele as horas extras. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Terminada a preferência, conseguimos físicos? Vamos terminar os físicos. Continuando nos processos físicos, o próximo é o número 12 da pauta. 17, 57, 2010, procedência, segunda vara de contagem, agravante Hugo César de Andrade, microempresa e agravados, Gledson Figueiredo Machado, centro de formação de condutores de contagem ilimitada, Janete Luzia de Andrade, Júlio César Caetano de Andrade, doutor Emerson, relator, doutor Zé Eduardo, revisor, e doutora Maria Cecília, a terceira votante. Inscrito, doutor Wesley Roberto de Paula, pelo agravante. É o número 12 da pauta. Com a palavra, para o relator. Caiu aqui. 12. É o 12 da pauta física. É de processo físico. Hugo César Andrade, esporte inglês, Gledson Figueiredo Machado. Embora o advogado seja especialista em processo eletrônico, esse processo é físico. Estou conhecendo o agravo de petição interposto pelo quarto executado, Hugo César de Andrade, ME, e no mérito, nego-lhe provimento. Meu voto. Esse é um processo até curioso. Inscrito para sustentação oral, doutor Wesley Roberto de Paula, a quem concida a palavra. Boa tarde, eminentes julgadores, eminentes colegas aqui presentes, alunos, serventuários, membro do Ministério Público. Bom, agradeço a lembrança ao nobre desembargador, doutor Zé Eduardo, a quem tem imensa consideração e apreço. Aos demais, agradeço a oportunidade. E trago, já também somando, a curiosidade proposta pelo eminente desembargador, doutor Emerson, algumas questões que causam espécie em relação a esse processo. Como posto no agravo de petição, trata-se de uma nulidade processual que já caminha desde o ano de 2013, quando houve a data do óbito do reclamante. Em que pese o esforço do juízo, primeiro, em salvar a LIDE, há que se notar os vícios processuais que perduraram por mais de quatro anos, sem que houvesse a solução proposta pelo Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à CLT, que determina a sucessão processual em caso de morte. O causítico, representante do reclamante, de forma mal-sinada, perdurou na LIDE por quatro anos sem procuração, sabedor da condição de falecido do reclamante, uma vez que a esposa do reclamante é também cliente dele em outro processo. O fato que, despiciendo, demonstrar cabalmente na LIDE, uma vez que o atestado de óbito já era o suficiente conforme carregado aos autos. Mas, em estado a sanar o vício processual, isso por ordem do juízo da vara originária, as folhas 1.253, o causítico colaciona o instrumento trazido pelo INSS, comprobatório da dependência econômica, no qual vê-se o nome de Samuel Figueiredo. E, agora, até pedindo vênia para fazê-lo nesse momento aqui da tribuna, suscita-se a nulidade absoluta do processo, somando-se a essa já carregada nos autos do agravo de petição, uma vez que esse hoje Samuel Figueiredo, maior de idade, a época do óbito era menor de idade e o feito tramitou sem o devido acompanhamento ministerial. Não houve a intervenção ministerial, o que, sob a égide do CPC passado, Vestuto, no artigo 82 ou sobre o novel CPC, no artigo 178, implica na nulidade absoluta do feito, Maxime, quando se observando que, em várias oportunidades, o causítico postulou sabedor da existência do menor e, pasme, impediu até mesmo a celebração de acordos no processo, como se observa a partir das folhas 863, quando negou transações, aviou recursos, todos eles sem a capacidade postulatória devida. E aqui, sobre as expensas do CPC, e sabe-se que, evidentemente, a capacidade postulatória é pressuposto de validade do processo, acredita-se que o processo tornou-se inválido não só pela ausência do devido instrumento de procuração a ser consignado pelo espólio e ali também trazendo a representação do filho menor à época, mas agora, novamente, pedindo vênia pela súplica em relação à nulidade absoluta, vez que constatou-se somente agora com as vistas dos autos que havia esse menor na LIDE, esse documento também, o juiz não oportunizou vista desse documento, determinou-se somente a intimação em contraminuta ou agravo de petição, não nos oportunizou vista a ele, razão pela qual roga-se a declaração da nulidade absoluta do feito a partir do óbito em razão do menor. Em suma e em conclusão, pede-se a nulidade do feito, acolhendo-se às duas preliminares e com também o respeitável pedido de vênia ao veneroso voto do relator, mas discordando dele em razão do vício de capacidade postulatória e agora também de desenvolvimento válido do processo pela ausência do parquê. é o que se pede e agradece a oportunidade. doutor, eu louvo a sustentação oral da tribuna feita com muita propriedade, mas usando essa frase como crítica, mas assim, como uma colocação informal, nem sempre o que parece ser óbvio é a melhor solução do processo. Isso realmente é um processo curioso e o que o doutor sustentou da tribuna é a pura realidade. O senhor Gladstone, Figueiredo Machado, faleceu há uns quatro anos atrás e o processo, vamos dizer assim, dormitou ou andou em alguns momentos como advogado que foi constituído pelo senhor Gladstone, mas que, obviamente, com a morte, esse mandato, a consequência natural dele é, vamos dizer também, o falecimento do mandato, não fazer nenhuma trocadilha infeliz. Mas, enfim, é uma revogação, digamos assim, expressa pelo fato da morte do constituinte, o mandato perde a existência no mundo jurídico. Ocorre que eu trago aqui e faço algumas colocações de ordem processual, o próprio artigo 110 do Código Civil de 2015, que é muito claro nesse sentido, ocorrendo a morte de qualquer da parte, dar-se-á a sucessão pelo espólio e pelos seus herdeiros. E no artigo 76, a incapacidade processual e irregularidade de representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Ocorre que o processo tramitou e aquilo passou, digamos, não vou desapercebido ou por uma desatenção, o processo veio evoluindo e chegou-se nesse momento em que a parte efetivamente arguia essa nulidade, dizendo que o processo é nulo desde a época do falecimento, porque o procurador estava constituído e já não tinha poderes para atuar no processo. pelo caminho natural das coisas, acho que realmente essa é a conclusão óbvia que nós deveríamos chegar ao processo. A partir de então, não tinha procurador, todos os atos praticados por aquele procurador em tese seriam nada jurídico, mas aí eu analisando a questão processual e a própria verve que se dá hoje ao processo, o processo é muito mais mérito do que o próprio processo em si, a decisão de mérito e a satisfação do direito material é o que se busca hoje com a nova vertente processual. Fiz a leitura do processo com esse e disse o seguinte, a regularidade da representação opera-se com efeitos retroativos no presente caso, normalmente porque a execução trabalhista, como a gente já sabe pela CLT, pode se dar inclusive de ofício, o artigo 878 da CLT. Não tendo havido qualquer ressalva dos novos constituintes quanto aos atos anteriormente praticados nos autos, é de se tê-los como ratificados e como tal passam a ser considerados regulares e vados. E digo mais, que ademais, conforme o pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, os atos judiciais não devem ser anulados, senão comprovado efetivo prejuízo para denulite sans grife, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, o princípio da instrumentalidade das formas, artigo 277 do CPC de 2015, impede que as regras processuais sejam tomadas como um fim em si mesmo, com supremacia à própria efetivação do direito material, que é o escopo do processo. E trago aqui uma jurisprudência do STJ, onde há, inclusive, na emenda, uma citação ao ministro Luiz Fux, um dos autores do Código de Processo Civil de 2015, onde, no item 3, diz, pelo princípio da instrumentalidade das formas, esta corte vem reiteradamente afirmando que os atos judiciais não devem ser adulados, se não comprovado prejuízo. Como bem colocado pelo ministro Luiz Fux, o sistema processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, de modo que somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada. Então, com essa análise, com esse viés de entendimento, é que eu acho que não há por que anular o processo desde aquele momento. Não há nenhum vício que não tenha, que seja, não foi apontado nenhum vício nas razões de recurso do agravo, que se pudesse dizer que haja prejuízo à defesa do agravante. Então, considerando esses fatores, entendo que não há justificativa para que a gente proceda à anulação dos atos processuais desde quatro anos atrás. Eu louco a sustentação, mas com esses fundamentos eu mantenho meu voto. Bom, eu sou revisão desse processo, eu peço vênia do brilhantismo da sustentação oral, mas parece porque esse é o caminho que nós temos que seguir, porque um interessado para alegar uma nulidade aí seria os que ratificaram todos os atos praticados. Então, se realmente fosse o executado, que os atos fossem praticados, a sua revelia, etc., mostrando um manifesto prejuízo, como está no artigo 794 da CLT, eu ficaria, mas aqui não vejo prejuízo manifesto para executado, e no caso ele foi beneficiado de certa forma por não ter um procurador, ou outra parte não ter um procurador regular. celular. Então, eu também caminho no mesmo sentido do desembargador Ebers, pedindo vênia a sustentação oral. Doutora Maria Cecília. Com os fundamentos já expendidos, quando o procurador falava da tribuna, a impressão que dava é que ele estava defendendo o menor, inclusive reclamando a assistência do Ministério Público do Trabalho em prol do menor. Mas, na verdade, quem teria legitimidade para arguir essa nulidade seria o trabalhador, e não a parte contrária, que como resto com a nulidade sobraria exclusão, porque ela foi incluída nesse período maculado por suposta nulidade. Só que a prática dos atos processuais não gerou prejuízo ao menor, pelo contrário, encontrou uma pessoa para colocar no polo passivo da execução quando outra já não conseguia responder por ela. Então, ele teve, foi, benesse com o prosseguimento ininterrupto da execução. Eu voto com o relator. Se me permite, essa questão até, eu até não abordei a questão da entrada desse executado no processo, é uma questão até que já passou pelo tribunal, já foi ratificada. Já foi julgado contra a grave petição. Então, aqui nem daria para revolver. É uma questão que está no início, eu não falei porque não sustentou da tribuna esse aspecto. Bom, então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Próximo processo é o número 3, da pauta. O Renor, seu. 1030, 2014, procedência terceira vara de Berlândia. Recorrente, André Luiz Alves de Paiva, espólio, recorrido, Selma, processo físico em... Ah, não, físico, desculpa. Físico, Selma Pereira da Silva, Alexandre Nogueira da Costa e cooperativa transportadores de passageiros e cargas de Berlândia. Dr. Luiz Otávio Renor, relator, Dr. Emerson, revisor, Dr. Zé Eduardo é o terceiro votante. Inscrita, Dr. Sônia Aparecida Saraiva pela reclamada Copaz, né? Isso. São três da pauta. Sr. Presidente, aqui se discute uma questão que envolve cooperativa de prestação de serviços que foi apreciada pelo juiz da terceira vara do trabalho de Uberlândia. E, como soe acontecer nos casos que envolvem as cooperativas, se discute a relação de emprego, eu estou dando parcial provimento ao recurso do reclamante, analiso o pedido e a causa de pedir deduzida na inicial, faço expressa menção à pretensão que foi deduzida e à luz da prova constante dos autos. Eu estou dando provimento parcial ao recurso para declarar a nulidade da filiação do decujus que foi o cooperado, o pretenso cooperado que faleceu e reconhecer a relação de emprego entre ele a terceira ré cooperativa dos transportadores de passageiros e cargas de Uberlândia limitada com o Paz com responsabilidade subsidiária da primeira ré Selma Pereira da Silva determinando o retorno dos autos à douta vara de origem a fim de que sejam julgadas demais matérias como se entender de direito. grita para sustentação oral doutora Sônia Aparecida Saraiva pela recorrida a quem conceda a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente e igreja de julgadores pedindo venia ao voto do excelentíssimo senhor relator desembargador relator pedimos que seja mantida a respeitável sentença de origem aliás não só essa sentença esse processo teve duas sentenças julgando improcedentes os pedidos do reclamante representado pela viúva. Excelências esse reclamante pediu sua filiação sua inclusão nos quadros da cooperativa com o Paz em março de 2011 foi feito ele adquiriu 50 cotas foi formalizada essa adesão dele como no quadro de cooperado ele pagou na época dois mil e poucos reais quando do seu falecimento a cooperativa devolveu o valor dessas cotas à viúva formalizado conforme documentos do processo na petição inicial excelência ele não pediu vínculo empregatício com a cooperativa isso aí está claro foi sustentado em ambas as sentenças e inclusive no parecer do ilustre representante do ministério público ele aventou uma possível um possível vínculo de emprego apenas em relação ao segundo reclamado Alexandre ele prestou serviço de transporte na qualidade de cooperado recebia nessa qualidade de cooperado e o veículo dele locado a essa pessoa através dessa pessoa Selma não havia impedimento para isso ele era o considerado ali o motorista auxiliar dela mesmo mas ele recebia e os recibos estão acostados aos autos os recibos pagos e pegar pagamentos para ele as folhas 347 seguintes então ele trabalhou ali na qualidade de cooperado sem qualquer vínculo empregatício a cooperativa não admite empregados nessas funções ela não tem empregados motoristas para trabalhar para ela tem que ser aceito como cooperado e adquirir as cotas então data vênia reconhecer esse vínculo em função da cooperativa é até um julgamento ultrapetita porque ele não pediu isso na inicial está claro isso nos autos a primeira sentença proferida lá em 2015 ela foi declarada a anulidade dela por ocasião do recurso ordinário em razão da ausência da intimação do ministério público porque existia menor decorrido foi ouvida mais uma testemunha essa testemunha ficou alegando que haveria um vínculo dele em relação ao segundo reclamado Alexandre não em relação a cooperativa e foi proferida nova sentença também julgando em procedentes os pedidos então são dois juízes não é o mesmo julgador foram dois juízes em duas sentenças distintas com a mesma conclusão o parecer do ministério público excelente pedimos venha para que seja levado em consideração também até pelo interesse de menor no caso ele afirmou textualmente a respeitável sentença analisou corretamente a matéria considerando os limites objetivos e subjetivos da LIDE devendo permanecer em colume excelências insistimos aqui no pedido especialmente que foi demonstrada em todas as sentenças inclusive no parecer a improcedência total dos pedidos e principalmente porque na inicial em momento algum foi pedido o reconhecimento de vínculo de emprego com a cooperativa que é o que está sendo feito aqui agora no decorrer do processo ele pede reconhecimento de vínculo com o segundo reclamado não pede sequer com a pessoa que terceirizava o veículo dela para ele fazer as viagens então pedindo venha ao excelentíssimo desembargador relator e contando inclusive com uma nova análise se for possível e necessário pedimos que seja mantida a respeitável sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos obrigado excelências presidente como eu já mencionei eu examino essa questão que pode ter parecido no primeiro momento nebulosa para mim depois de uma análise e faço a transcrição da causa de pedir e do pedido eu peço venha e examino porque no meu modo de entender o pedido essa matéria está sendo apreciada sob essa ótica e aí eu menciono que apesar dos benefícios inegáveis que a criação das cooperativas trouxe é sempre necessário que o aplicador verifique diante do caso concreto se a relação entre as partes é horizontal típica de cooperativa ou vertical caracterizadora do liame empregatício e aí já analisando a prova cavando fundo nos trilhos do conjunto provatório eu analiso a questão afastando a incidência do artigo 442 da CLT e já sob a luz do artigo terceiro da CLT eu estou entendendo com a devida vênia que há prova suficiente é aquela questão que é muito bem tratada pela doutrina dos benefícios da cooperativa se eles são realmente aqueles que se espera de uma verdadeira cooperativa ou então aquela que tem apenas aparência de uma cooperativa em outras palavras pessoas que não se vinculam ao tomador de serviço nem a própria cooperativa pelos laços da pessoalidade da subordinação da não eventualidade do salário assim não basta que a lei exclua pelo simples fato de nós termos a denominação isto é o verniz a alegação de que se trata de uma relação entre cooperativa e cooperada então eu peço ver em caminho o voto como eu já havia lido Silvado Emerson senhor presidente a matéria está bem colocada aqui no voto do outro relator também vou pedir venda da sustentação oral e vou acompanhar inclusive é uma cooperativa inclusive atua nesse processo como praticamente intermediadora é intermediadora de mão de obra como município ela que faz o liame com o município e coloca esse pessoal para trabalhar via cooperativa para o município transporte escolar peço venda mas vou acompanhar o relator eu também eu acho o advogado vai ter a oportunidade de ver todos os fundamentos do voto mas peço venda eu estou acompanhando integralmente o voto do relator então assim se decide a unanimidade dos termos do voto do relator obrigado excelências boa tarde o próximo ainda de processo físico é o número 13 da pauta 1935 2012 procedência 32ª vara de Belo Horizonte recorrente caixa econômica federal e túlio março vilaça torres doutor emerson é o relator doutor zé eduardo é o revisor e doutora maria cecilia terceira votante inscrita doutora isabel alves da silva pelo reclamante é o 13 da pauta palavra o relator não fiz físico físico 13 físico caixa econômica etúlio março auxílio alimentação aposentadoria supressão estou conhecendo os recursos interpostos pelas partes no mérito dou-lhes provimento parcial para determinar o pagamento do auxílio alimentação definido na sentença na exata forma como é pago aos empregados em atividades ou seja diretamente pela caixa através de créditos eletrônicos cheque de papel ou na forma estabelecida para pagamento aos empregados em atividade garantindo ao reclamante o recebimento de um auxílio alimentação extra no mês de dezembro de cada ano e mantém o valor da condenação porque ainda compatível a próxima tentação oral doutora Isabel Alves da Silva pelo recorrente reclamante a quem conceda a palavra excelência presidente eu poderia aguardar a eventual divergência porque o voto a proposta de voto do relator me favorece eu sou o segundo votante o revisor estou de acordo doutor Renor estou de acordo então assim se decide a unanimidade dos termos do voto do relator muito obrigada boa tarde a todos boa tarde a próxima inscrição feita aqui ainda de processo físico número 15 da pauta número 8 2017 procedência segunda vara de Divinópolis agravante Wellington Wagner Faria Corrade e Banco Santander Brasil SA agravado dos mesmos e União Federal doutor Zé Eduardo é o relator doutora Maria Cecília é o relator e doutor Luiz Otávio Renor é o terceiro votante escrito doutor Denison Fernandes Parreira pelo primeiro agravante é o 15 da pauta bom eu sou relator eu conheço dos agravos interpostos pelo exequente e pelo executado não conheço da impugnação aos cálculos apresentada pela União Federal folhas tais uma vez que qualquer insurgência da União quanto aos cálculos homologados deveria ter sido manifestada ao juiz ou a cor e não agora após a intimação para apresentação de contraminuto ao agravo interposto pelo executado pensando sobre contribuições previdenciárias quanto ao agravo de petição interposto pelo exequente rejeita preliminar de nulidade e no mérito nego-lhe provimento quanto ao gravo de petição interposto pelo executado dou-lhe provimento parcial para determinar que a multa pelo atraso no recolhimento da contribuição previdenciária seja apurada a partir do exaurimento do prazo de citação para pagamento caso descumprida a obrigação observado o limite legal de 20% nos termos do item 5 da súmula 368 a nova redação da súmula 368 coleno Tribunal Superior do Trabalho custas pelo executado no importe 4426 temos o artigo 79A da Série T inscrito para sustentação oral o doutor Deves Deveson Denison Davidson Denison Denison Desculpa Denison Fernandes Parreira pelo primeiro agravante Cumprimento ao presidente e relator e também aos demais julgadores presentes membros do Ministério Público também gostaria de começar a minha fala pontuando sobre a questão da anulidade com data vênia ao entendimento do nobre relator como podemos ver a decisão agravada determinou a retificação do laudo técnico elaborado sem que houvesse garantia no juízo ou se quer oposição de embargos ou impugnação à sentença de liquidação traço de verdadeira decisão de mérito em execução sem observância do regulamento processual e do exposto no artigo 884 da CLT se nota se nota que essa decisão de ofício nem sequer foi motivada pelas partes é uma decisão que constitui verdadeira data vênia aberração jurídica constitui flagrante ofensa ao devido processo legal o artigo 884 da CLT prevê o correto procedimento para que haja retificação de cálculo homologado como podemos ver no processo de cálculo homologado e uma decisão de ofício do juiz pedindo retificação desse laudo apenas com a argumentação do reclamado é isso que nós vemos aqui o juiz tomou apenas a argumentação do reclamado ordenando a retificação ignorando as ordens do comando execuendo tanto da primeira instância como da segunda instância acordo proveniente dessa turma inclusive o relator e a revisora também do acordo que estipulou a grade 20 como o que deveria ser apurado as diferenças salariais de ofício o juiz de primeira instância já em execução provisória não obedecendo esse comando execuendo ordenou para que pudesse ser retificado os cálculos fossem retificados com base no grade 9 sendo que não há nenhuma prova nos autos de alteração do regulamento na tabela de políticas salariais do banco reclamado como mesmo restou decidido aqui no acórdão da primeira turma peço licença e venha para poder citá-lo as folhas 1634 e 1635 não subsiste a insurgência do banco quanto a suposta aplicação de pena de confissão pois na realidade o que ocorreu foi a valoração da prova dos autos em consonância com a distribuição dinâmica dos anos da prova rejeito por outro lado a alegação de que o réu restruturou o sistema remuneratório a partir de 2009 pois não forneceu a documentação da suposta reestruturação não comprovou a réu ainda que o autor estava em grade diversa daquela indicada pelo perito as folhas 1536 então esse é o ponto central que o despacho ordinatório para a retificação do laudo justamente essa reestruturação da política do banco a suposta reestruturação da política do banco em 2009 que não foram comprovados nos autos como está aqui no próprio fundamentação do acórdão dessa turma e na própria nos próprios embargos declaratórios do reclamado ele confessa ele afirma que o grade a ser colocado enquadrado o reclamante é o grade 20 ele apenas discute o valor da média desse grade 20 e não se é grade 9 10 12 15 o próprio banco reclamado ele diz fundamenta nos seus embargos declaratórios que se trata de enquadramento no grade 20 por isso aqui estou hoje para poder demonstrar essas questões e pontuar a nulidade primeiramente desse despacho e posteriormente a decisão a sentença de liquidação de sentença bem como os atos praticados na primeira instância ofendendo o comando exequendo tanto da sentença em que o juiz de primeira instância que foi confirmado aqui na segunda instância ele afirmou que o reclamado isso na sentença na primeira instância mesmo intimado para apresentar documentos sobre pena de aplicação do artigo 359 do CPC conforme decisões de folhas 1204 a 1206 juntou aos autos exatamente os mesmos documentos anteriormente apresentados prejudicando a apuração de vários quesitos da perícia contábil determinada pelo juízo segundo informou o perito oficial sendo assim ele foi condenado por aplicação do artigo 359 do CPC ou seja enquadramento é sim no grade 20 e não do grade 9 como retificado ordenado retificado pelo juiz de primeira instância e só para poder encerrar aqui a minha explanação gostaria de citar uma célebre frase do grande jurista Rui Barbosa que disse assim a injustiça senhores desanima o trabalho a honestidade o bem cresta em flor os espíritos dos moços semeia no coração das gerações que vem na cena a semente da podridão habitua os homens a não acreditar se não na estrela na fortuna no acaso na loteria da sorte promove a desanostidade promove a venalidade promove a relaxão insufla a cortesania a baixeza sobre todas as suas formas e ao que desde já se espera e aguarda a justiça ser feita aqui hoje nessa turma obrigado uma boa tarde meu presidente diante da sustentação oral eu quero dar uma examinada melhor nesses autos a respeito desse grade 20 e grade 9 eu tive dúvida dúvida importante acerca acerca do julgamento que tem que ser feito aqui eu quero dar mais uma olhada por favor então um adiado para a próxima sessão ok muito obrigado boa tarde tem um pedido para assistir aqui é o número 9 da pauta ainda de físico é o 431 2012 procedência 15ª vara de Belo Horizonte Anderson Ferreira de Freitas agravados elite manutenção de helicópteros limitada HTA táxi aéreo serviços aéreos especializados aviation participação William Carlos de Andrade e outros Josué Martins Fontane Roberto Carlos Belmiro é o doutor Emerson relator nós saímos agora do processo físico não, ainda é processo físico 9 da pauta 9 da pauta 9 da pauta doutor Emerson relator doutor Zé Eduardo revisou doutora Maria Cecília é o doutor Marcelo Santoro estou na primeira doutor Marcelo está aí? ah, tá vai assistir vai só assistir a Cecília está com a segunda eu estou com a primeira a palavra é o relator estou conhecendo o agravo interposto pelo exequente numério negando-lhe provimento discussão da penhorabilidade salário e poupança eu estou acompanhando o voto do relator eu fico vencida porque eu tenho admitido a penhora parcial de valores módicos de modo a pagar o crédito do trabalhador que também é de natureza alimentar fico vencida assim é nós vamos ter começar esse debate agora o STJ está aplicando o CPC o STJ está autorizando pagamento penhora de salário para pagar o STJ agora a partir do novo pódio penhora de salário o STJ para pagar aluguel então olha só a justiça do trabalho se manteve declarando a imperiabilidade do salário agora veio o STJ é uma questão que vai reabrir sem dúvida esse debate na justiça do trabalho estou muito convicto quanto a imperiabilidade do salário agora o STJ vai abrir vai permitir a penhora para aluguel vai permitir a penhora para banco penhorar salário o caminho é esse o banco não precisa de autorização eles já fazem os consignados a autorização é prévia ele busca no salário do trabalhador direto não precisa nem da adesão do órgão pagador mas de fato essa questão essa justiça do STJ no mínimo vai reabrir o debate inclusive na nossa SDI na nossa SDI está muito dividida está dando quase que empatado quase que empate doutora Cecília foi as primeiras lá que aqui inclusive ela vai sessão a sessão ela vai ganhar um voto até que na uma discussão em relação de emprego doméstico até poderia mas inclusive a desconsideração da personalidade jurídica da empresa eu tenho muita resistência agora agora se o STJ está abrindo autorizar penhora de salário para banco aí vai ser bom então fica vencida a desvalidora Maria Cecília foi negado provimento depende se o salário for muito baixo 10% mas muito baixo é assim é o salário mínimo do de EES 3 mil e poucos reais ela usa o salário mínimo do de EES 30 máximo até 30 30% e salário mínimo de EES é um critério razoável mas salário é a discussão está ampliando está ampliando previdência privada por exemplo próximo SDI nós vamos ter que enfrentar penhora sobre previdência privada hoje os bancos oferecem previdência privada como investimento você vai consultar o gerente sobre questão de previdência privada eles oferecem isso como investimento não tem nada a ver com aposentadoria inclusive pode sacar a qualquer momento não é investimento mesmo você não paga imposto de renda dependendo da forma da previdência privada isso é porque a pessoa não entende o mecanismo se entendesse não cairia nessa conversa não porque é a maior fria do mundo é eu fiz todos os cálculos mas com essa finalidade de investimento é a maior fria que o sujeito pode entender mesmo não pagando imposto de renda você já ganha de cara 27 mil é depois quando saca não mas se for naquela modalidade regressiva quando 10 anos cai para 10 para 15% de todo jeito você ganhou 15% é 15% é ué é significativo cada valor que joga é investimento para o rendimento que você não ganha 6% ao ano cai o imposto de renda os outros que você fizer também como se você ficar muito tempo você também não pode renda é baixo podemos declarar encerrado aqui os físicos estão encerrados os processos físicos de sustentação oral vamos agora inclusive ficam julgados todos os processos físicos da relatoria de todos os embargadores presentes a sessão que ficam julgados à unanimidade nos termos do voto relator à exceção dos processos destacados para julgamento em separado eu vejo aqui o 8 o 8 o 8 o 8 o 17 e o 19 o 17 o 17 já acolheu não tem divergência não o doutor o Eduardo já declarou que acolheu 15 15 já foi então vamos no 8 eu daria provimento a esse dano moral doutora Maria Cecília eu voto? é esse ah não quem que voto? sou eu que voto é doutora Cecília que é desembada é prova pouco consistente para ver essa condenação eu não tinha feito divergência eu vou votar com o relator pedindo venha ao revisor então fico parcialmente vencido quanto ao dono moral aí o 15 já foi né não foi adiado o 17 escolhida o 19 19 ah tá a questão de é aquela questão do bem de família é ah eu acho que eu acho que não tem até acórdão aqui no tribunal pesquisei tive dúvida questão do bem de família perdeu o prazo mas é muito tempo depois ele chega foi quando ele ficou sabendo mas ó o STJ ele entende que para argüição de bem de família isso eu acompanho o STJ não tem preclusão não tem é qualquer momento a questão é se ó salário é sagrado agora a casa do que a pessoa reside é tão sagrado né a questão se pode ser no mesmo processo eu tenho que formar uma lide autônoma com os consórios necessários do outro é para bem de família que eu ele vai ganhar mas em outra ação eu vou manter meu voto porque o outro vai poder e por que que eu falo isso nós estamos com alguns processos na ação recisória exatamente por causa desse tipo de problema é não é não é questão nem bem de família é uma situação até mais complicada um pouquinho que é o seguinte houve até uma atuação do Ministério Público uma homologação de uma usina no interior um lúio aquele negócio total foram em ação recisória anulou todos esses processos rescindiu o acordo restabeleceu a situação anterior só que isso aconteceu quase 20 anos depois pulou aquele negócio chegou lá na frente o não sei quem pediu o imóvel de volta e aqueles terceiros já no quinto terceiro de boa fé lá na frente eu não estou nem sabendo de que existia processo para isso eu comprei isso com título legitimidade pelo poder judiciário está aqui a cor judicial transferiu para ele ele foi no cartório lavrou está tudo certinho não tem nenhum registro obstruindo a transferência desse bem passou para o outro para o outro e agora está comigo lá eu planto minha família imóvel de subsistência etc tem ação se o sujeito não participa ele não toma nem conhecimento do processo porque ele perdeu o bem é por isso que a lei eu acho que é cuidadosa nesse aspecto não é nem por uma questão de dizer que não tem eu acho até que ele vai recuperar o bem só que o outro precisa até para ele poder exercer o direito de regresso dele no futuro a lei eu acho que tem essa conotação mas eu fico vencido é só por uma às vezes eu vou aqui no caso nem liberar o dinheiro do arrematante a relatora está entendendo eu estou entendendo que não tem preclusão e estou julgando insubsistente a penhora não precisa de ação própria no mérito eu até acompanho só que eu acho eu queria mais ou menos um pouco da literariedade da norma que diz que precisa de ação própria a questão é só essa então doutor Emerson fica vencido parcialmente parcialmente vencido parcialmente vencido que ele então assim se decide por maioria agora sim exerção do doutor Renaud PJE PJE doutor Renaud então terminamos então vamos para o PJE doutor Renaud é o primeiro é o 33 da pauta é o 10-941-2017 procedência 48ª vara de Belo Horizonte então nós vamos para a sala de PJE do desmagador Renaud vão julgar todos os processos de tentação oral da relatoria do desmagador Luiz Otávio Linhares Renaud 33-10-941-2017 recorrente Nayara Vilar Lopes recorrido estilo telemarketing consultoria doutora Karine Lopes Franco inscrita pela reclamada senhor presidente conheço do recurso do reclamante e no mérito nego-lhe provimento estou conhecendo negando provimento ao recurso inscrita para sustentação oral doutora Karine Lopes Franco pela reclamada a quem conceda a palavra a decisão atende excelência pela reclamada né isso o segundo votante doutor Emerson eu estou acompanhando eu fico eu ficaria vencido aqui que eu daria provimento para aumentar para 5 mil reais mas vou retirar a minha divergência fico na boa tarde a todos o próximo é o número 15 da pauta ainda doutor Renou é o 10492 é o 15 da pauta 10492 2015 procedência sétima vara de Belo Horizonte recorrente Atlas Copco Brasil limitada e recorrido S.A. e Celso José Wenceslau inscrita doutora Natália Xavier pela reclamada com a palavra relator conclução adicional conhece né provimento inscrita para sustentar inscrita doutora Natália Xavier e ela reclamada é isso a quem conceda a palavra boa tarde excelências bom no caso em comento a recorrente foi condenada ao pagamento de adicional de periculosidade entretanto eu venho ressalvar que o laudo pericial ele concluiu pela existência do adicional baseado integralmente nas normas da NR16 que passou a vigorar a partir do mês 7 de 2014 entretanto vale ressaltar que o reclamante foi dispensado anteriormente a entrada em vigor dessa NR ou seja na época em que ele laborou não existia a NR por óbvio a regulamentação de periculosidade nos termos em que colocado o próprio perito ele ressalvou no final do laudo dele que considerando a considerando a data da prestação de serviço se o juiz entendesse que a norma aplicável seria a anterior ou seja o decreto 93.412 de 86 inexistiria periculosidade por contato com a energia elétrica ou seja nobres jogadores pelo princípio da segurança jurídica no momento da prestação de serviço não havia como se falar em labor perigoso periculoso dessa forma a recorrente remete as razões do recurso e requer a reforma da sentença nesse ponto relator mantém o voto mantém seu presidente é um ponto central mesmo foi trazido pelo advogado eu enfrento aqui mas faço menção ao decreto 93.412 de 86 cujo anexo prevê no quadro de atividades área de risco as atividades do reclamante eu peço bem e mantenho o voto padrão emerson acompanhando o relator também vou pedir bem e assistentação oral estou acompanhando integralmente o relator então assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator obrigado próximo número 50 da pauta é o 12 205 2016 vara de Teoflotone recorrente Caixa Econômica Federal João Francisco de Souza e recorridos os mesmos escrita doutora Tauane Porto pelo reclamante e eu registro o impedimento do doutor Zé Eduardo vou chamar doutora Cecília então com a com a palavra vou passo a presidência para o desbair do Renaud então eu vou diretamente a conclusão senhor presidente esses processos da Caixa Econômica que nós semanalmente apreciamos aqui em número elevado eu estou conhecendo dos recursos no mérito do provimento parcial recurso da reclamada para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária na forma do artigo 39 da lei 81 77 91 por outro lado do provimento parcial recurso do reclamante para conceder lhe os benefícios da justiça gratuita e majorar os honorários assistenciais para 20% sobre valor líquido da condenação apurado na fase de liquidação de sentença aspecto no qual eu sei que eu vou ficar vencido porque a turma tem fixado em 15% com a palavra advogada inscrita eminentes julgadores o pleito que eu venho hoje fazer aqui é justamente no que tange a concessão da justiça gratuita ainda que o juízo de primeiro grau tenha decidido pela procedência dos pedidos iniciais da parte reclamante ou seja não houve ônus sucumbencial mas eu entendo que ser necessária a reforma da sentença nesse ponto tendo em vista ser direito garantido pelo artigo 5º inciso 35 da constituição federal e tal benefício faculta se não viabiliza facilita se não viabiliza o acesso das partes hipossuficientes à justiça para postular e defender seus interesses sendo reclamante financeiramente hipossuficiente entende-se que faz jus dessa forma ao supracitado benefício no que tange a majoração dos honorários eu faço menção aqui a súmula 219 inciso quinto do TST que coloca como o o máximo de percentual para em termos de honorários advocatícios 20% o que entendemos é ser justo tendo em vista os esforços empregados no processo e enfim basicamente obrigado segundo votante desembarcador emerson tem uma uniformização que fizemos aqui na turma nossa eu até tive um voto elevando a 20% mas a turma entendeu que seria razoável manter o patamar de 15% então eu estou seguindo esse parâmetro de arbitramento da turma eu estou mantendo os 15% desembarcador Maricília eu também tenho eu fui uma das que fez a divergência de manter em 15% eu acho que para fixar em 20% tem que ser uma questão porque isso foi alteração da súmula recente até então só fixávamos em 15% eu acho que 15% é um valor é um percentual que remunera bem o trabalho que foi efetuado aqui então assim se decide como eu já mencionei no entanto quanto ao recurso adesivo do reclamante o provimento foi parcial apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita vencido parcialmente o relator devolvo a presidência então assim se decide é o próximo é o número 2 da pauta é ainda da sessão do doutor Renault é o 10.096 2017 procedência 47ª vara de Belo Horizonte recorrente monarca transportes limitada Paulo Roberto de Assis recorridos os mesmos em Ambev inscrito doutor Ronaldo Fraia filho pelo reclamante a palavra o relator estava fazendo já a adequação do voto anterior agora o processo 2 da pauta 2 da pauta só um minuto por gentileza 2 da pauta 2 da pauta conclusão conclusão é a seguinte são vários temas o voto é longo eu conheço dos recursos no mérito do provimento parcial o recurso da primeira reclamada monarca transportes limitada para excluir da condenação os reflexos do auxílio alimentação um dozeavos de terceiro salário de 2016 um dozeavos de férias de 2015 2016 acrescido de um terço e a FGTS de abril de 2016 acrescido de 40% também excluo da condenação a multa do artigo 467 da CLT por outro lado eu dou o provimento parcial ao recurso do reclamante para crescer a condenação as diferenças de prêmios no valor de 400 reais mensais por toda a contratualidade com reflexo no pré-aviso dez terceiros salários férias um terço FGTS 40% assim como a restituição dos valores descontados a título de falta de vasilhame no valor de 100 reais por mês também por todo o contrato de trabalho eu levo o valor atribuído a condenação de 20 mil para 30 mil reais com consequente aumento das custas conforme concida a conclusão cientes intimados as partes na forma da súmula 25 do TST inscrito para a sustentação o doutor Ronaldo Fraia Filho pelo reclamante reclamante sim a quem concida a palavra boa tarde excelentíssimo desbagador presidente demais componentes da turma colegas de trabalho presentes alunos tendo em vista que a decisão atende eu vou aguardar eventual divergência do Emerson acompanhando o relator eu também sou terceiro votante assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator muito obrigado boa tarde bom trabalho a todos terminou a sessão doutor Renaud agora a sessão doutor Emerson processo 12 da pauta doutor Emerson 10-200-2015 procedência sexta vara de Betim recorrente Eloivaldo Cortes Bento e Petrobras inscrito doutora Patrícia Mayumi Fugiota pelo reclamante doutor José Eduardo é o segundo votante doutora Cecília terceira votante a palavra o relator não estou examinando as matérias sobrestadas do recurso do reclamante e no mérito estou dando-lhe provimento para excluir a autorização contida na sentença de dedução de parcelas quitadas ao mesmo título das deferidas a crescer a condenação o pagamento de indenização por danos morais decorrente da mora no pagamento das verbas recisórias no valor de 5 mil reais e de 380 reais por mês trabalhado a título de vale alimentação estou dando provimento também ao recurso interposto pelo segundo reclamado Petrobras para ressalvando o entendimento pessoal deste relator mas por disciplina judiciária na trilha das decisões do Supremo Tribunal Federal afastar a responsabilidade subsidiária da recorrente a indenização deferida a tira de danos morais será atualizada na forma da suma 439 do TST estou mantendo o valor da condenação porque ainda é compatível meu voto Sr. Presidente escrita para a sustentação oral doutora Patrícia Fugioca a quem conceda a palavra cumprimento a todos presentes presidente desembargadores desembargadora membro do Ministério Público servidores dessa casa e demais colegas a minha sustentação vai ser apenas acerca da responsabilidade da segunda reclamada a Petrobras ela requer a aplicação da OJ91 ao presente caso para excluir a responsabilidade contudo ela sequer comprova as suas alegações primeiro o preposto da segunda reclamada durante a audiência de instrução declarou que o reclamante ele trabalhou em paradas de manutenção onde para-se parte da produção da segunda reclamada para manutenção neste caso específico dos vasos torres e reatores da segunda reclamada então o reclamante entende que não tem obra da construção civil mas sim um contrato de prestação de serviço segundo aspecto é que o contrato juntado aos autos foi firmado com empresa diversa foi firmado com o consórcio PJP e o período contratual o período do contrato não abrange o período contratual do reclamante outro aspecto é a questão da fiscalização quanto a fiscalização o reclamante data vênia entende que é onus da reclamada comprovar a efetiva fiscalização do contrato sob pena de afronta o princípio da aptidão da prova que está disposto no artigo 373 parágrafo 1º do CPC sobretudo porque os documentos que comprovam a efetiva fiscalização estão em poder da Petrobras e não do reclamante além disso no julgamento do RE 760931 o STF fixou a tese de repercussão geral tema 246 que eu peço venha para citar o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento seja em caráter solidário ou subsidiário no presente caso o reclamante entende que a responsabilização ela não foi automática porque a segunda reclamada Petrobras ela juntou os altos documentos de fiscalização de um período que não é o período contratual do reclamante ainda mesmo se essa igreja turma entender pela validade do contrato juntado aos altos o item 2.3.6 do contrato estabelece que a Produman deveria entregar periodicamente a certidão negativa de débitos trabalhistas a Petrobras sequer juntou essas certidões aos altos diante do exposto o reclamante pede vênia ao ilustre relator para que reveja a proposta de voto para manter a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada o doutor quer prestar alguns agradecimentos o j191 de fato afasto ela aqui no voto explico que não é a situação não encaixa de fato na oj191 então nós caímos na sonda 331 do teste e essa questão dessa repercussão geral citada pela doutora da tribuna tem nos causado uma certa dificuldade de aplicação até nós da turma que realmente que seguimos essa linha de entendimento no sentido de que era um ônus da tomadora do serviço a prova de que havia fiscalização que estava acompanhando a regularidade da execução do contrato sob o viés das prestações de serviço dos empregados da terceira da empresa prestadora de serviço só que nós até apontamos isso aqui em outro julgamento recentemente que numa reclamação de número 13.467 de 2017 de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso em processo que nem foi da minha relatoria mas caiu na minha mão para rejulgar o caso o senhor ministro esclareceu o teor efetivamente do julgamento desse precedente que deu origem a esse tema da repercussão geral e no esclarecimento de sua excelência ele coloca com todas as palavras que o ônus e o poder público tinha ciência do descumprimento de que não estava sendo cumprido com exatidão o contrato de prestação de serviço a prestadora em relação aos seus trabalhadores é do trabalhador e não da empresa ou da administração pública provar que fiscalizava já dissemos aqui que na nossa visão a lógica deveria ser diferente inclusive com razão do CPC de 2015 mas o órgão supremo do Brasil decidiu em linha oposta a esse entendimento que nós temos então é por isso que eu digo que inclusive ressalvando o entendimento meu mas seguindo mais uma das três ou quatro reclamações que eu tive que rejulgar processo mas agora esclarecendo que só refiz nessa linha de entendimento que agora que a coisa aparentemente ficou bem clara na visão dos membros do Supremo Tribunal Federal eu estou seguindo como não poderia deixar de ser por disciplina judiciária a decisão do Supremo Tribunal Federal no item deixa eu ler especificamente o item onde se diz isso a excelência até esclarece que ele tinha um entendimento a meio termo digamos assim uma melhor distribuição desse ônus de prova mas segundo ele disse ficou vencido onde ele diz que é eu acho que é o 14 é o 14 ele diz nesse contexto penso que a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade que apesar disso deixou de adotar medidas necessárias para combater é dizer somente está autorizada a mitigação da regra do artigo 71 parágrafo 1º da lei 8.666 de 93 caso demonstrado que a administração teve ciência do reiterado descumprimento dos deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e a que desrespeito disso permaneceu inerte então na linha do entendimento supremo não é a administração que deve provar que fiscalizaram mas sim um trabalhador que foi ao Estado e falou olha não estão me pagando não estão cumprindo com o meu contrato se você não tomar providência você vai responder na linha do entendimento supremo modifica toda a lógica dos processos que nós julgávamos aqui na justiça do trabalho eu com assim redobradíssimas digamos assim vênis a esse entendimento mas eu tenho que me curvar a ele por isso que eu lamentando essa mudança de postura vou manter o meu voto eu sou o segundo votante eu concordo plenamente com a sustentação moral exatamente isso inclusive quando fala que não é responsabilização automática que é o termo né que é um termo criado pelo supremo o que é responsabilização automática o supremo cria isso na na repercussão né no tema 3, 4, 6 né um conceito não é muito jurídico mas supremo criou responsabilização não automática não sei bem o que que é isso e o acórdão de 350 páginas eu li o acórdão inteiro não entendi nada ninguém entende aquilo ninguém compreende o que que saiu qual que é a rácio desse dente daquele acórdão é impossível entender ninguém entendeu quando quem lê o acórdão vai perceber que é justamente a linha desta turma que não faz uma responsabilização automática tem que ter prova de culpa da administração pública só assim responsabiliza né é isso entendimento que parece acontece que sua excelência ministro Barroso acolheu várias reclamações contra esta turma e aí sua excelência esclarece no voto sua excelência na reclamação que essa que é a interpretação embora não não seja possível entender isso do acordo mas sua excelência participou da da votação conhece como ninguém o que ficou definido porque o que causa perplexidade é que a própria ministra a ministra Rosa Weber ela está adere a tese eu vi lá ela aderindo a tese da repercussão geral ela adere então o que torna mais complexo ainda entender porque que ela não ficou como relatora né então não se consegue entender aquele acordo nós só conseguimos entender a partir da reclamação do item 14 da reclamação que ele fala sua excelência diz que tem que ser dado ciência administração pública ou seja fazer uma notificação sindicato provavelmente sindicato fazer uma notificação judicial extrajudicial é o papel dos sindicatos agora notificar a empresa pública aquela a um ente público que está descumprindo que essa empresa vem descumprindo a legislação trabalhista aí sim a partir disso se ela não tomar aí ela pode se responsabilizar então aqui nós simplesmente estamos cumprindo essa decisão que a gente só pode compreender depois da reclamação porque com acordo não dá para entender a maioria dos magistrados trabalhistas do Brasil não está podendo não está entendendo assim a maioria dos intérpretes interpretando o acordo não tenha nós temos essa interpretação vamos dizer até privilegiada porque recebemos a reclamação aqui do ministro Barroso esclareceu isso para nós né então é dizendo que estávamos agindo de forma retórica ou então vamos acatar o deputador Maria Cecília o relato é exatamente esse eu só pediria ao relator que retirasse da conclusão para ressalvar do entendimento pessoal do excelente relator mas por disciplina judiciária na trilha das decisões afastar colocar só para afastar a responsabilidade subsidiária da recorrente que fica excluída da LID e a ressalva ficar no corpo do voto porque nós todos estamos de acordo se na conclusão fica a ressalva só do relator fica parecendo que o segundo votante o terceiro votante pensam diferente e não fariam a ressalva quando na verdade os três estariam vencidos na linha dessa decisão os três fariam a ressalva mas nós estamos jungidos a isso por disciplina judiciária em função dessa reclamação pode retirar para mim então assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator eu observarei nos próximos obrigada boa tarde obrigada não atinei para esse fator parecendo que a gente está de acordo com o julgamento sem ressalva ninguém está compreendendo nós estamos compreendendo porque nós recebemos a gente sabe isso mas a gente nem sabe se isso vai prevalecer afinal por enquanto a gente está preso a reclamação pode ser que depois mude pode ser dependendo se cair com a ministra Rosa ela entenda de outra forma agora a sessão do PJE da doutora Cecília é o 30 da pauta 11.676.2016 procedência vara de Cataguases recorrente sindicados empregados em estabelecimentos bancários de Cataguases e banco mercantil do Brasil registrar o impedimento doutor Zé Eduardo participa como terceiro votante não tem impedimento não eu não atuo nesse processo para presidir só aí seria presidente doutor Renou então transfira a presidência ao desbair do Renou palavra relator conheço dos recursos rejeito as preliminares suscitadas pelo reclamado e dou parcial provimento ao apelo reclamado para delimitar a condenação aos dias em que o gozo do intervalo intrajornada foi inferior a 55 minutos aplicando-se por analogia o parágrafo primeiro do artigo 58 da CLT para os empregados sujeitos a jornada de trabalho de 8 horas 2. determinar a observância da OJ 394 excluindo-se da integração dos reflexos dos RSS nas demais parcelas confiro o parcial provimento ao recurso do sindicato autor para observando os preceitos do artigo 323 do CPC consignar que a condenação abrange as parcelas vincendas que devem ser apuradas enquanto perdurar o processo mantenho o valor da condenação que segue compatível é o meu voto doutora Tauane pelo reclamante pelo sindicato a advogada vai aguardar ou quer fazer uso da palavra fazer uso da palavra por favor pois não em que pese a condenação do banco reclamado em juízo de primeiro grau ao pagamento de horas extraordinárias em virtude da supressão do intervalo intrajornada previsto no artigo 71 da CLT entendeu por bem o juízo de primeiro grau fixar a a condenação a a a empresa reclamada ao banco reclamado apenas quando dá constatação de que o fato ocorreu em três dias ou mais por semana ou em metade de determinado mês contudo há que se considerar o conceito de habitualidade no âmbito de uso laboral que significa repetição constância hábito de determinada prática e não o que se faz diariamente mas o que se ocorre frequentemente uniforme costumeiramente e de forma duradoura tal qual ocorre nos autos sendo o descumprimento do intervalo previsto no artigo 71 da CLT frequente e reiterado não é lógico ou razoável manter a condenação apenas quando exceder três dias da semana ou metade do mês ressalte-se ainda que o supracitado do artigo seletista não dispõe que o intervalo politiado será devido e pago apenas em caso de violação habitual caso a igreja primeira turma entenda de forma diversa ao que foi exposto acima evoca-se ainda a súmula 437 do TST que veda a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornado quer fazer algum esclarecimento da relatora na verdade o pedido foi atendido a gente só usou a jurisprudência da turma para falar quando o intervalo for superior a 55 minutos não terá direito a uma hora porque os 5 minutos aí são aquelas variações ou o empregado volta depois ou volta um pouquinho antes mas o empregador que oferece 55 minutos de intervalo certamente não quis malferir o dispositivo legal e não deferir nada é um princípio de razoabilidade que a turma tem colocado nas votações mas não vai estar restrito se fez tantos dias ou não todos os dias que tiver feito intervalo inferior a 55 minutos o banco terá que pagar uma hora uma hora a título de intervalo não usufruído é isso acompanha a relatora terceiro votante decisão unânime conforme a relatora processo seguinte próximo é o número 20 da pauta é o 10 931 2016 procedência para trabalho de nova lima recorrente manuel de santos góes recorrido petrobras rio forte e outros escrito doutor alex santana de nova pela reclamante é o 20 da pauta com a palavra relatora na verdade esses autos aqui é o 10 931 existe conexão dele com o de 176 05 2017 503 0091 esses autos chegaram chegou o primeiro recurso a gente constatou que o juiz entendeu pela conexão dos dois processos suspendemos sobrestamos o andamento do recurso que veio e ficamos acompanhando a subida do outro recurso o juiz prolatou uma única sentença para os dois processos e a turma igualmente está proferindo um único acórdão para os dois processos então com esse esclarecimento eu vou à conclusão que envolve tanto o 10 931 de 2016 quanto o 176 de 2017 isso está acontecendo porque o PJE não tem recurso para amarração dos processos porque antes quando se reconhecia a conexão ou a prevenção os autos eram amarrados então eles andavam juntos aqui não a observação inclusive eu pedi para colocar antes da emenda essa questão da conexão para advertir qualquer outro julgador em caso de recurso de revista ou qualquer outra situação para que os processos sejam julgados em conjunto porque o acórdão de ambos é um só como a sentença de ambos também é uma só então feito esse esclarecimento eu vou para a conclusão estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pela autora Manoel de Santo Góes e pelas reclamadas Angra Infra Fundo de Investimento em Participações e Óleo e Gás Fundo de Investimento em Participações estou rejeitando as preliminares e negando provimento aos recursos das reclamadas dou parcial provimento ao apelo da autora para um acrescer a condenação o pagamento adicional de transferência a partir do labor em Nova Lima em junho de 2011 até o fim do contrato de trabalho acrescido dos reflexos em aviso prévio férias mais um terço décimo terceiro salários e FGTS mais 40% dois deferir-lhe o pagamento da multa do artigo 467 da CLT sobre aviso prévio e multa de 40% do FGTS três determinar que o pagamento a título de gratificação de fim de ano deferido em primeiro grau seja computado à base de 4 dozeavos fica mantido o valor arbitral da condenação que segue compatível é o meu voto a palavra doutor Alex senhor desembargador presidente lúcia relator nobres membros da turma excelências tivemos agora um julgamento onde se pretendia a inclusão da Petrobras no polo passivo e cremos nós que nos desincumbimos desse ônus o preposto confessa só um parêntese aqui para citar que a Petrobras sabia que a primeira reclamada estava em atraso com a FGTS considerando que os dados eram lançados no portal da KPMG encarregada da Auditoria Trabalhista que havendo exigência informavam atraso de salários nesse portal que em campo a reclamante trabalhava dentro das instalações da primeira reclamada ou seja a reclamante trabalhava dentro da Petrobras o contrato era auditado pela KPMG por determinação da Petrobras que era informada que os salários não estavam sendo pagos o fundo de garantia não estava sendo recolhido e que verbas decisórias não foram pagas assim entendemos nós que agiu a Petrobras com todo respeito ao voto da Ilúcia Relatora com extrema negligência pois mesmo denunciado e auditado por uma auditoria internacional não cuidou do contrato como deveria por isso esperamos que seja elastecido o voto da Ilúcia Relatora para condenar para condenar solidariamente a reclamada Petrobras ao pagamento das verbas pleiteadas eu que espero excelência eu enfrento essa questão inclusive quanto a esse a esse argumento do preposto de acordo com a fundamentação deveria comprovar sua intervenção junto à prestadora apta a afastar sua conduta omissiva bem como a fiscalização é evidenciado que o ente não cumpriu o preceituado a culpa invigilando eu entendo que deveria ter aí vem os pertinentes fundamentos pelo MPT o MPT de outro de outro processo que eu cito que foi um parecer muito bem feito eu trago o parecer do MPT todo todavia na reclamação falo da decisão do Barroso e entendo que ausente a prova concreta de que o ente público teve ciência formal do reiterado desse cumprimento e mantenho o julgamento o peço bem eu vou acompanhar a relatora terceiro votante é realmente é fundamental decisão unânime conforme relatora processo seguinte boa tarde a todos boa tarde eu não lembro direitinho o que que foi mas o problema é o preposto falar essa decisão do ministro Barroso malou demais pois é assim é complicado vai contra tudo que a gente pensa no caso concreto em si em linhas herais auditoria é porque a gente entendia o seguinte o nosso entendimento era muito simples olha ela tem obrigação de contratar a empresa de fiscalizar a empresa contratada se sobra o resto se tem dívida trabalhista não fez a obrigação que era dela tanto que tem a dívida isso esse argumento foi considerado ter diversação inclusive o ônibus da prova ele é claro e o ministro Barroso fala que nós estamos apenas trocando palavras para julgar do mesmo jeito continuar julgando do mesmo jeito vocês estão alterando aí a minha redação com outras palavras vocês estão vocês continuam decidindo da mesma forma aqui ficou muito complicado devolvo a presidência o próximo é o número 25 25 da pauta 11 120 2016 procedência sexta vara de Uberlândia corrente Gabriela Silva Banco Bradesco Cartões SA Banco Bradesco SA e NW Administradora Limitada inscrito doutor João Bosco Leopoldino da Fonseca pela reclamada NW é o 25 da pauta 11 120 11 120 conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial o provimento para reconhecer a ilicitude da terceirização declarando o vínculo de emprego diretamente com o Banco Bradesco SA com o enquadramento sindical na categoria dos bancários e responsabilizando de forma solidária os reclamados deverá o Banco Reclamado retificar a CTPS do autor para que conste como real empregador do contrato em debate determino o retorno dos alza origem para julgamento dos demais pedidos prejudicado a análise dos demais temas objeto do recurso é o meu voto a palavra o professor escrito para sustentação professor João Bosco Leopoldino da Fonseca excelência uma boa tarde a todos eu requeiro inicialmente a juntada do subestabelecimento que só nos chegou nesta manhã data vênia do entendimento a reclamada mantém o posicionamento de que a ação é totalmente improcedente eu vejo na sentença do meritíssimo juiz um posicionamento muito importante ele diz revejo posicionamento anterior ou seja ele está se sujeitando a simplesmente um entendimento porque todos nós sabemos que súmula 331 não é lei súmula 49 do TRT com todo meu respeito também não é lei era simplesmente uma formalização de entendimento e nessa quadra vejam vossas excelências a lei 4595 de 31 de dezembro de 64 é clara quando instituiu ou quando criou as instituições bancárias e dizendo que o banco recolhe as poupanças recolhe o dinheiro administra e utiliza esse dinheiro em investimento essa é a finalidade do banco e quando isso tudo funciona ótimo a finalidade princípua do banco está estabelecida quando a doença intervém quando a crise intervém e então aquele que tomou dinheiro no banco não paga é que surge a cobrança e é claro o processo a folhas 835 836 que a reclamante somente exercia função de cobrança nenhuma outra posição nenhuma outra função relativamente a atividade bancária isso está claro no processo e o juiz então revendo posição anterior porque se trata de posição o juiz analisou perfeitamente os fatos a realidade e é claro que ex facto ori turius ou seja de todo aquele conjunto fático é que se vai verificar se a reclamante exercia alguma atividade relativa a banco ou não e nisso a prova do processo é incontestável e aí surge um problema que é muito claro no direito que é o da qualificação da conduta e nós poderíamos dizer que qualificação é a determinação precisa da natureza de uma relação de direito com a finalidade de classificar esta relação em uma das categorias jurídicas existentes e vamos dar um exemplo o código civil classifica compra e venda entre o detentor de uma coisa a transferência desta coisa para outra pessoa isso no direito civil se chama compra e venda o código de defesa do consumidor classificou esta mesma conduta como relação de consumo vejam que a qualificação da conduta é fundamental para que se chegue a sua perfeita avaliação ora no caso da terceirização durante muito tempo a justiça do trabalho súmula 331 súmula 49 tentando qualificar a conduta e a meu ver no caso dos bancos a qualificação é certa a quando se trata de coleta de riqueza os depósitos bancários quando se trata de intermediação e quando se trata quando se trata de investimento é atividade bancária estricto senso quando essa atividade não funciona quando nós temos um fenômeno de crise é que surge a cobrança e vossas excelências certamente não ouviram como eu também graças a Deus não ouvi algum cobrado se referindo ao cobrante com que termos graciosos os que exercem a cobrança são recebidos termos muito generosos muito audaciosos vezes porque a cobrança é uma atividade que eu diria espúria ela não é atividade bancária e vejam vossas excelências várias empresas tem aí vários escritórios de advocacia tem um setor de cobrança então nós teríamos nesse setor de cobrança o fulano que é professor de uma entidade o professor da PUC professor daquilo porque ele faz cobrança para essas entidades ah então ele está dentro da atividade essencial não é claro que não é um problema estrito de qualificação da relação jurídica e agora questão de dias este fato da qualificação jurídica me foi assim provocado por uma decisão do tribunal de justiça da união europeia no caso da intel processadores ou microprocessadores eles citaram um livro que a nossa faculdade de direito curiosamente tem é um livro de 1957 que estava ainda impoluto ou seja é uma uma tese que é sumamente importante a de qualificar a conduta qualificar a relação jurídica ora na terceirização e aí eu não quero nem me referir e a própria sentença muito sabiamente não se referiu a problema de aplicação retrógrada da lei ou retroação da lei 3429 porque a sentença diz que esta lei simplesmente veio ratificar aquilo que já existia aquilo que era o processamento a qualificação da relação jurídica ora no caso da cobrança está claro e o juiz cita a resolução 3.110 na verdade ele se esqueceu de que essa resolução foi substituída pela 3.954 que é de 2011 mas o conteúdo é o mesmo o conteúdo das duas resoluções do Banco Central é o mesmo ora a cobrança não é atividade bancária e é esse o ponto fulcral do presente processo e a sentença a mim me pareceu como análise que a gente faz de vários anos ou pela própria vivência da análise dos fatos o juiz teve o cuidado de fazer uma audiência prévia para dizer o que é que se discutia e foi perguntado a reclamante qual atividade que você exercia cobrança exercia alguma outra atividade não está ratificado nos autos a folhas 835 836 a sentença merece confirmação pela seriedade pela tranquilidade com que analisou os fatos a realidade está retratada no processo jamais é atividade bancária meramente uma atividade de cobrança e a reclamante é definida em dizer não exercia nenhuma outra atividade é com esses fundamentos que a reclamada pede a confirmação da sentença pela total improcedência do pedido muito obrigado excelências na verdade a questão fática o doutor bem colocou da tribuna aliás a sustentação oral dele é uma aula para todos nós em termos de falar de qualificação jurídica tivesse eu menos trato eu me convenceria e mudaria o meu voto mas como questão incontroversa registrou as funções exercidas pela reclamante correspondiam a serviços de cobrança via telefone referentes a produtos da conta corrente do cliente Bradesco cheque especial desconto de cheque cobrança de cheque devolvido empréstimo CDC eu data venda da sustentação oral não entendo como isso pode não ser visto como atividade fim do banco se ele não cobrar as dívidas ele vai quebrar e vai deixar de pagar os correntistas dele então é nesse sentido que a gente tem decidido a lei 13 429 realmente não pode ter aplicação retroativa no meu ponto de vista ela não consolidou uma situação que já existia antes dela ela vai viger da data que foi marcada para entrar em vigência daí para frente e inclusive nós ainda temos que pensar nessas situações mas eu penso que as relações jurídicas de terceirização ilícita constituídas antes da vigência não vão se tornar lícitas só porque a lei entrou em vigor ela era ilícita na constituição e seguirá ilícita até o final isso vai aplicar para contratos novos vamos ver como é que a turma vai ver isso mas eu a princípio tenho analisado dessa forma então peço venha louvo a sustentação oral mas mantenho meu voto senador Renor eu peço venha acompanha relator senador Emerson senhor presidente eu também peço venha eu vou acompanhar a relator eu não vejo como dissociar o fato fatiá-lo tal como respeitosamente colocado a tribuna respeitosamente eu digo a minha posição em relação ao novo procurador o contrato ele não deriva de um nada ele decorre de uma prestação de serviço bancário e como tal eu não vejo como categorizá-lo ou classificá-lo de uma forma diferente a lei específica do meio bancário ela tem a sua aplicabilidade tal como imposta às instituições bancárias mas ela não afeta por completo ou exclui por completo a nossa categorização do fato segundo o viés da norma jurídica trabalhista e é dentro dessa linha de entendimento dessa linha de interpretação do fato e sua subsunção à norma é que nós reconhecemos para efeito do direito do trabalho que aquela prestação de serviço tem categorização tem característica e tem natureza de um trabalho decorrente de uma atividade bancária e como tal eu acho que nós podemos assim classificá-la qualificá-la e nós sabemos que no mundo do trabalho isso não sou eu que digo isso a gente extrai várias doutrinas e de várias colocações não só do mundo jurídico mas sociologistas a volatilidade que os conceitos que nós temos e as qualificações que nós temos sobre o mundo do trabalho hoje é cada dia mais volátil eu diria até mais virtual e isso vai ser um grande desafio a todos os operadores do direito exatamente fazer essa categorização e essa qualificação no futuro que é o que a gente procura fazer com a terceirização quer dizer nós não temos como simplesmente dizer que porque o serviço foi por um critério ou por um viés puramente econômico puramente de decisão administrativa e de caráter efetivamente empresarial de um determinado ramo na economia do mundo empresarial foi destacado como um fator a par ou separado da sua origem que nós não podemos sob a análise do fato concreto dar a esse fato a essa qualificação aquela que segundo o nosso entendimento é a que comprasse com o que efetivamente o direito regula para aquele caso concreto então eu louvo muito a sustentação ouvi atentamente como disse a desembargadora Maria Cecília foi uma aula para todos nós cita-se compêndios até de uma época que eu nem tinha ainda nascido então para mim foi realmente uma referência até cultural muito interessante mas peço venia acho que a qualificação que fazemos em relação a aplicação do direito do trabalho não está dissociada do ordenamento jurídico então peço venia acompanha a relatora então assim se decide a unanimidade nos termos do voto da relatora professor João Boca é definido o prazo de 48 horas para juntar o subestabelecimento muito obrigado excelência boa tarde agora a sessão de PJE doutor Zé Eduardo primeiro é o número 23 da pauta é o 11 031 2015 procedência 40 para de Belo Horizonte recorrente Cosimino distribuidora comércio varejista de comércios de cosméticos e prestação de serviços em treinamentos limitada Anderson de Jesus Campos e Cosminas distribuidoras comércio varejista de comércio prestação de serviços treinamentos EIRELI inscrita doutora Ana Carolina Lima pelos reclamados é o 23 da pauta pode ser processo 23 da pauta eu sou relator conheço de ambos recursos e no mérito nego provimento ao recurso da reclamada e do provimento parcial do reclamante para crescer a condenação a indenização substitutiva do aluguel no valor de 800 reais por mês b responsabilidade subsidiária da reclamada deli distribuidora de cosméticos e prestação de serviços limitada major o valor estimado da condenação em 20 mil reais com custos adicionais de 400 que ficam pela reclamada ciente nos termos da suma 25 inscrita para sustentação oral a doutorana carolina belico pelos reclamados a quem conceda a palavra ilustríssimo senhor presidente demais julgadores dessa sessão e todos aqui presentes boa tarde gostaria de fazer alguns pequenos apontamentos inobstante com a devida venda entendimento firmado pelo relator principalmente quanto a questão das despesas com transporte considerando a condenação na sentença do pagamento de quantia de 375 reais mês a título de complementação dessas despesas a sentença ela definiu basicamente como fundamento uma declaração da testemunha do reclamante que falou que os valores não eram suficientes e que em tese haveria um gasto excedente nessa quantia que eram custeados pelo próprio reclamante no entanto ela desconsiderou outros fatores que são de extrema importância para análise desse pedido dentre eles na própria inicial o reclamante ao pleitear o acréscimo de 400 reais ele cita como documentos probatórios quanto ao valor excedente custeado por ele as notas fiscais apresentadas aos autos relativas a despesas com manutenção do veículo e essas despesas se for avaliar o valor montante final e apurado como se fosse uma estimativa mês elas atingem o valor máximo de 90 reais por mês o que não justificaria um acréscimo de 375 ou 400 como pleiteado pelo autor da mesma forma quanto ao depoimento da testemunha do reclamante ele apresenta várias contradições porque ele fala que o valor que ele depoente recebia era suficiente e que era maior do que o do reclamante mas que o do reclamante não era suficiente ele confirma que ele acompanhava os vendedores no exercício da função dele no entanto os vendedores cada um estava vinculado a uma área e portanto tinham valores diferentes relativos a despesas com transporte não sendo possível para ele aferir qual que seria essa diferença para cada um deles muito menos para o reclamante sendo que ele acompanhava o reclamante eventualmente e não todos os dias da mesma forma ele confirma inclusive que os vendedores também realizavam uma boa quantidade de vendas por e-mail o que demonstra que não há necessidade de ficar o dia inteiro se deslocando para ir atrás dos clientes para realizar tais vendas dessa forma há de se considerar todos esses apontamentos e não só uma declaração simples de uma testemunha que não acompanhava de forma tão precisa e contínua a realidade do reclamante até porque o reclamante tinha um ônus de demonstrar quais eram as reais despesas de deslocamento e ele mostrou tão somente as despesas como a manutenção do veículo teria como ele comprovar que ele de fato excedia e custeava todo mês valores excedentes e ele não o fez dessa forma eu gostaria de pedir com a devida vênia que os demais desembargadores revoguem a sentença de primeiro grau e avaliem esse pedido dando total aprovimento ao recurso das reclamadas eu vou pedir inclusive ele fala de aluguel do veículo eu estava pensando aqui a Uber fez um acordo com se não me engano com a Localiza de um aluguel mais reduzido para os motoristas da Uber esse aluguel mensal é de 1.500 reais é um aluguel reduzido porque se for no mercado normal o valor é até superior é um aluguel aí então fixando em 800 reais está até acho razoável então peço vênia para manter meu voto desbargador Maria Cecília eu estou de acordo e o pedido dele é aluguel do veículo não inferior a metade da remuneração mensal quer dizer ele só colocou o piso do que ele queria não o máximo então 800 reais está razoável está dentro do que a turma julga eu voto com vossa excelência pedindo vênia e sustentação oral obrigado Renan então assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator então e baixo eu quero dizer que é baixo porque o aluguel é mais ainda ok excelência boa tarde boa tarde próximo é o número 39 da pauta 11 824 2016 para de São Sebastião do Paraíso recorrentes CC empreendimentos e participações SA Ricardo da Paixão de Barros Nilton Aparecido da Silva inscrito doutor Daniel Aparecido Amorim pelo reclamante é o 39 da pauta eu sou relator indo diretamente à conclusão eu conheço o advogado está presente guardar chegar a tribuna eu conheço de ambos recursos no mérito nego provimento ao recurso da quarta e do quinto reclamados e dou provimento parcial ao do reclamante para a excluir a culpa concorrente elevar o valor da indenização do dano moral para 120 mil reais elevar o valor da indenização por dano material estético para 100 mil reais elevar o valor da pensão mensal vitalícia para dois salários mínimos por mês acresça o valor estimado da condenação 130 mil reais com custos adicionais de 2.600 que ficam a cargo das reclamadas cientes na fórmula suma 25 inciso 3 do colenho do Tribunal Superior do Trabalho inscrito para sustentação oral o doutor Daniel Aparecida Amorim pelo reclamante a quem conceda a palavra o consultante está de acordo ou gostaria de fazer mais alguma manifestação Boa tarde doutor José Eduardo Rezende Chaves Jr relator desse processo doutora Maria Cecília Alves Pinto excelentíssima revisora o doutor Luiz Otávio Linhares Renaud terceiro votante demais votantes demais desembargadores presentes membro do Ministério Público colegas professores e alunos presentes boa tarde excelência sim realmente esses houve o provimento sim de dois dos pontos principais de nosso recurso que é a questão do afastamento dessa responsabilidade dessa culpa concorrente foi dado foi negado o provimento também ao recurso dos reclamados e foi aumentado o valor da da indenização por danos morais eu só gostaria antes de de prosseguir ou não nessa nessa minha sustentação de perguntar a vossa excelência porque esses valores que foram arbitrados em primeira instância eles estariam a princípio partidos ao meio em razão da culpa concorrente a princípio reconhecida em 50% eu gostaria de saber se esse valor que foi elevado levou em conta isso já ou não não eu estou arbitrando de 120 mil reais independente dessa é 120 mil em primeiro não me lembro quanto que deu em primeiro grau nesse caso os danos morais foram no valor de 100 mil reais já levando em conta a a culpa concorrente em 50% do então recorrente então eles estão fixando na verdade de 50 mil né não na verdade não pelo que eu entendido julgado se é metade não mas ele deixa no corpo da sentença ele diz que já estava já arbitrou esses valores levando-se em conta a meação da culpa por essa essa minha dúvida é não eu estou arbitrando nesse valor de 120 mil reais é já está considerando porque porque aqui no caso se não me engano não são grandes empresas deixa eu ver é um grupo empresarial qual que é o patrimônio aqui é eu já estou fixando esse valor são os valores que eu estou fixando né em 120 mil e mais 100 mil é agora se a igreja turma quiser majorar mais ainda eu estou aberto aí ao debate excelência posso prosseguir rapidamente bem você bastante sucinto né quanto a essa questão do dano moral que a gente havia pedido essa majoração é porque se trata realmente não é uma lesão comum né o recorrente né o senhor newton ele caiu né de uma altura muito grande e ficou tetraplégico e depois ele conseguiu evoluir para a paraplegia né mas ainda depende 100% como disse o próprio laudo de outras pessoas para assim para levar a vida em comum né então ele não teve só um dano simples uma perda parcial ele realmente perdeu a liberdade perdeu a autonomia né e hoje depende de outras pessoas até em razão disso foi requerido também e concedido parcialmente eu gostaria também da majoração do valor na questão da pensão porque foram dois a gente requeriu reclamou danos materiais em duas espécies né a primeira em razão da perda de capacidade laboral e a segunda em razão da necessidade dele pagar um enfermeiro enfermeiros ou cuidadores né que o façam companhia porque ele realmente não consegue levar a vida por si só então eu gostaria de reiterar os pedidos da inicial gostaria inclusive de dispor que essa questão essa segunda indenização né essas indenizações materiais ao viver elas acabaram contrariando sem explicação a própria perícia realizada nos autos que reconheceu a incapacidade total e a necessidade dele não só para o trabalho mas a necessidade também né desses cuidadores em tempo integral então eu gostaria de reforçar né esses pedidos que já foram realizados no primeiro já no recurso né porque realmente é uma situação gravíssima é um acidente realmente muito grave sem contar as dores nos períodos de internação que ele passou que estão retratados aí nos documentos juntados a inicial seria isso excelências eu tô vendo aqui que em relação vendo a sentença em relação às parcelas vincendas considerada a expectativa de sobrevida do reclamante e a culpa concorrente deste o juiz tem por razoável arbitrar em 120 mil reais então eu tô reduzindo é tô vendo isso aqui 120 mil reais a a a indenização a pensão mensal ou seja a indenização ah não se bem que aqui é por dois salários mínimos que eu arbitrei recrutadores morais 40 mil vossa excelência eu do senhor presidente eu peço isso desse processo O dano moral foi 50, 40 mil foi estético, 120 mil foi a indenização pelos salários. Vamos fazer uma análise. Então, fica adiado para a próxima sessão. Perfeito, excelente. Muito obrigado. Obrigado. O senhor Renan, tem uma advogada presente ainda da sessão do senhor, do PJE, é o número 17 da pauta. 17. 17. É o 10-534-2015. Tem inscrição? Tem inscrição aqui, é porque ela não tinha comunicado. Comunicado o quê? O que estava aqui presente, aí a gente não tinha relacionado aqui. É o 10-534-2015, procedência 29ª, Vara de Belo Horizonte. Recorrente Junta de Educação da Convenção Batista Mineira e Carolina Lopes Cansado Campos. A advogada é a doutora Thais Cláudia da Fonseca da Silva, pela reclamante. Com a palavra o relator. Conheço do recurso da reclamada e nego-lhe provimento. Por outro lado, dou provimento parcial ao recurso da reclamante para crescer a condenação. A linha A, a dobra das férias de janeiro dos anos 2010, 2011, 2012 e 2013, acrescidas de um terço. A linha B, as diferenças salariais decorrentes da redução da carga horária de janeiro de 2011, até o fim do contrato de trabalho, mês a mês, observados os critérios que eu estabeleço na conclusão do voto. A linha C, as horas extras, assim consideradas, aquelas elaboradas após a oitava, diária e quadragésima, semanal. Observando-se a seguinte jornada, de segunda a sexta-feira, de 14h às 22h45, com intervalo de... Entre as 20h40, às 20h55 e aos sábados de 8h às 12h e a partir de 2012, outras cinco horas semanais de trabalho externo, observada a evolução salarial, os dias efetivamente trabalhados e aí os critérios que eu estabeleço, que são aqueles de praxe com os reflexos postulados. A linha D, 15 minutos extras diários, em decorrência da não concessão do intervalo previsto no artigo 384, em que a autora elaborou sobre a jornada com os mesmos reflexos. A linha E, uma hora extra de segunda a sexta-feira, em decorrência da supressão do intervalo intra-jornada, com os mesmos reflexos. A linha F, uma hora e 45 minutos extras por semana, relativo ao período não concedido do intervalo intra-jornada, com os reflexos também já mencionados. A linha EG, uma multa normativa prevista na cláusula 51ª da CCT, 2013, 2005, 2015, em decorrência do descumprimento das cláusulas 32ª e 41ª. Ela é o valor da condenação de 50 para 100 mil, com as consequências legais. Nesse caso, salvo engano, eu me recordo desse voto, acho que eu estou indeferindo o dano moral, porque havia uma alegação de que ela estaria sendo cerceada no direito de ministrar aulas sobre temas que estariam em confronto com as crenças religiosas. No entanto, eu analiso a prova testemunhal, entendo que não houve uma efetiva comprovação do fato alegado, citando inclusive a testemunha da Reinalda Ruda Pereira, e também no mesmo sentido da testemunha Ingrid Kett de Sales Castor. Como a prova é o coração da pretensão deduzida, e nesse caso, uma alegação muito forte, eu estou entendendo que teria que haver uma prova realmente de raiz que não foi produzida. É como eu encaminho o meu voto, senhor presidente. Inscrita para a sustentação oral, a doutora Patrícia Thaís Cláudia da Fonseca da Silva, pela reclamante, a quem conceda a palavra. Cumprimento os nobres julgadores, desembargadores e membro do Ministério Público do Trabalho, a todos os aqui presentes no plenário. Vem requerer que seja possível verificar a intenção de voto dos dois desembargadores votantes, tendo em vista que o relatório atende a reclamante. Eduardo Emerson. Deixa eu ver, peraí, só um minuto, deixa eu ver aqui. Eu também sou o terceiro votante, estou acompanhando o relator, e assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigada, boa tarde, senhor presidente. Vamos continuar aqui, porque é terminar a sustentação oral, né? Então, vamos continuar na sala do doutor Renor. Ainda tem sustentação oral? Não. Não, vão terminar de uma vez a sala. Ficam apregoados todos os processos da relatoria, do desembargador Luiz Otávio Linhares Renor, que ficam julgados à unanimidade nos termos do voto do relator, à exceção dos processos destacados para julgamento em separado. O que eu vejo aqui? E esses daqui? Tem três, cinquenta, quatro. Tem três? Anota aqui, treze. No quatro aqui, doutor Renor, acúmulo de adicional, será que a gente... Vou sobrestar então, não, né? Tem uma sugestão em volta. Não, é, sabe o que é que o ministro, o ministro Cláudio falou que foi recebido o IRE. Mas nós não fomos comunicados, nós não fomos comunicados. Eu quase fiz essa anotação, mas depois eu procurei no site, nem no site tem. Nem no site tem. Então, tá, eu retiro. Então, unânime. Mas é unânime, não, o doutor, o doutor Emerson tem. Essa é da Anglo Gold, né? O doutor Emerson tem. O quatro? Ah, nega, né? Então, eu, fica vencido. Vossa Excelência, eu estou acompanhando o relator, quanto ao quatro. O quatro, o que é o quatro? É o acúmulo de adicional. Ah, tá. Vossa Excelência, fica vencido. Estou acompanhando o relator. Ok. Número 13. Só um... Pois não. Três, os cinquenta, já foram? Que número não? Número 13 e cinquenta. Teve sustentação oral, os dois. Os dois teve sustentação oral. Só porque estava aqui, eu não... Aí o 13 agora. 13, né? 13. Podia abrir para nós aí? 13. 13. 13. Maria das Graças. Deixa eu ver o que que é. Divergência da turma, desculpa, você veja. Ah, tem um divergência, doutor Zanduardo. É. Esse aqui, ó. Parece que essa turma já decidiu, de forma diversa e semelhante. O processo 10, 791, que atua aqui, o relator. Eu estou decidindo os critérios de diferenciação, promoção ou de fato... Tem de ser clara e transparente. É. Bom, então eu fico vencido nesse. Fico vencido. Mas a turma tem decidido dessa forma. O senhor Emerson está lembrando. Não, não estou lembrando. Então eu fico vencido nesse aí. Está ok. Fico vencido. Então vamos para o... Patensi, que eu analisei. 16. 16. 16 é o Banco Santander, né? Papel é errado. Banco Santander. Tem divergência, doutor Zanduardo. A competência, né? Já pôs aqui o gabinete até para colher, contra um pouco a minha convicção, porque... E a outra... E a outra...